E agora você vai saber quais são os sinais físicos do estresse. Nós estamos aqui com a psicóloga Carla Campos, que sempre vem ao nosso programa nos abençoar. E além dela, hoje ela trouxe o seu querido esposo, o nosso pastor José Campos, que é coach também. Bom dia! Prazer, uma alegria estar aqui com você. Saudade, o senhor tinha muito tempo que o senhor não aparecia aqui. Verdade, verdade. Eu estava só como telespectador, torcendo por vocês. Ai, que bom! O programa está lindo. E dessa vez a gente veio falar do estresse, né? Pois é, tem tudo a ver, né? Não, você vai lá. Ele estava com uma polguinha pra você pegar e você vai junto com ele. Muito bem, mulher sábia. Galinha, existem sinais de estresse? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Antes de você falar, eu acho que você trouxe, assim, vou chamar de um personagem com todo respeito. Fantástico, né? Porque já há muitos anos que a gente conhece José Campos. E se tem uma característica que a gente parece que ele nunca sofreu, foi estresse. Tranquilo, calmo. É sempre assim. É até bom pra perguntar. O tranquilo estressa também, cara? Estressa, estressa. Estressa, sim. E olha, eu já consigo detectar o sintoma. Eu consigo detectar o sintoma. Então conta pra gente os sintomas naturais e os sintomas de um tranquilo estressado. Com certeza. Os sinais, inclusive, eles se manifestam muito no físico. Até mesmo porque o estresse, ele vem, primeiramente, com uma condição fisiológica, né? A própria medicina descobriu que o ser humano, através de qualquer tipo de cirurgia, através de tipo de intervenção médica, o corpo passa naturalmente por esse estado de estresse. Porque o estresse, ele vem como estado de alerta. Tem algo novo, tem algo surpreendente, algo que a gente não sabe que está realmente nos travando. Então, fisicamente, o nosso corpo responde a isso. Então esse é o conteúdo fisiológico. Psicológico, ele se traduz em ansiedade. A ansiedade, inclusive, é o sintoma de que tem algo novo para acontecer, que nos gera aquela sensação ruim, né? Quais seriam essas sensações? É o quê? A própria questão da palpitação, né? A gente sente... Alguém já sentiu, às vezes, o olho pular, a pálpebra pular. Isso já é sinal de ansiedade. Às vezes, alguma incontinência urinária. Dor de estômago. Toda hora a pessoa vai no banheiro, dor de estômago. Náuseas, dores de cabeça. Apetite também. Apetite alterado. O sono, inclusive, ele é prejudicado. Às vezes, vontade de chorar também, né? A pessoa com estado de tolerância. Sem motivo. Olha assim. Inclusive, aí já está passando, já saindo do estresse, entrando numa depressão. Depressão. Por que o quê? Nós passamos por o quê? Vem uma ansiedade, depois da ansiedade vem o estresse, depois do estresse vem a depressão e depois vem o esgotamento. Então, o esgotamento, a pessoa já está realmente totalmente prostrada, ela já não está dando conta de mais nada. Então, são sequências. Então, o primeiro sintoma, que é a ansiedade, que fica muito mais marcante, nós temos que estar atentos a esses sinais. Estão mais impacientes. Estão intolerantes. É o mal do século, Carlinha, é verdade? É o mal do século. Por quê? Antigamente, o nosso cérebro, ele funcionava diante de situações de riscos emergentes que estavam no lado externo. O que que acontecia? O ser humano, ele tinha que sobreviver, tinha as guerras tribais. O senso de proteção. É, o senso de proteção. Então, o que vinha do lado de fora, o nosso corpo, as nossas emoções se preparavam para realmente a adaptação daquela situação e eu sobreviver. Tem a ver com a sobrevivência. Só que era um fator externo que ocasionava alguma coisa dentro de nós, que é um fator interno, que nos dava condição de adaptar àquela situação de risco. Agora, o que que acontece hoje? A nossa situação ansiosa, ela é constante. Nós dormimos com ela, acordamos com ela. Então, o cérebro está sempre em estado de alerta. Nunca para. Nunca para. Não descansa. Não descansa. A coisa não é desligada. Para o cérebro desligar é muito difícil, né? É muito difícil. Mas, ok, não é impossível, porque nós temos que fazer intervenção. Realmente, o local de trabalho, por exemplo, é um lugar que tem que me provocar e ficar em constante perigo. Eu estou em risco de realmente ser demitido? Será se realmente eu não vou conseguir sustentar minha família e minha casa? Será se eu não vou conseguir educar os meus filhos? Será se eu vou dar... Então, esse estado interno de constante pressão e alerta acaba ocasionando uma mente totalmente... Eu acho interessante o casamento. Vocês são um casamento interessante porque é uma psicóloga com um coach, né? E uma mais ansiosa, mas a gente já está no modo mais tranquilo e calmo. É interessante. Ainda bem. Então, para o policial, a hora que termina a profissão e entra a vida pessoal. E aí, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Você que lida muito também com pessoas no ambiente de trabalho, né? Falando nessa questão do estresse, a Carla trouxe alguns dos sintomas aqui que as pessoas podem tentar perceber. Você que lida com os profissionais muitas vezes, orientando, inclusive daqui a pouco a gente vai falar sobre um seminário que eles estão organizando, que é o seminário Vida e Trabalho, onde eles vão tratar de temas como inteligência emocional aplicada na profissão, coaching na carreira, poder da meta, o plano e propósito de Deus para o trabalho e também o líder coach quando é hora de mudar. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso aqui, mas você identifica muito nos profissionais esses sinais de estresse também e quando você identifica, você os confronta. O que você tem feito nessa área? Hoje, nós estamos vivendo uma situação de ansiedade quase que generalizada. É verdade. Um pelos perigos que a Carla estava comentando, que são o risco real mesmo de acontecer algumas coisas. Os outros são aqueles riscos imaginários. As pessoas supõem que vão estar sendo emitidas. E sofre pelo dia de amanhã. Aí começa a ouvir notícia de que a economia não vai bem, que a Copa vai fazer alguma coisa e ela começa a internalizar agora os perigos que são imaginários. Existem tendências, mas elas não são concretas até acontecerem. As pessoas começam a sofrer por antecipação. Exatamente. Um outro fato que é bastante relevante já, que é o seguinte, boa parte do nosso tempo nós passamos no trabalho. Isso. Nós não passamos essa maior parte do tempo na igreja, nem com a família. É no ambiente de trabalho que a vida produtiva nossa acontece. E dentro desse ambiente de trabalho, muitas pessoas, se não a maioria, já são 20 anos que eu lido comigo, com o desenvolvimento de pessoas e de organizações de alguma forma, as pessoas têm uma insatisfação muito grande, por conta de não saber exatamente se aquele local de trabalho é o ideal para ela, se o dom e o talento dela é naquele local que ela vai poder aplicar. Você acha que a identidade, se é uma questão, uma dificuldade às vezes de saber um propósito ou a questão da própria identidade? Tem a ver com esse senso de propósito da existência humana. É mais profundo um pouco. As pessoas, elas ficam perguntando para as outras onde é que elas deveriam estar, por que elas deveriam... Às vezes no mercado de trabalho, você pega nas escolhas, por exemplo, de uma carreira acadêmica, uma carreira mesmo. Ela vai fazer uma escolha para um vestibular e fica perguntando, perguntando nas notícias, perguntando para as pessoas. Muito poucas pessoas procuram um profissional antes para tentar entender, fazer um mapeamento das suas competências, o mapeamento das tendências que tem. Pode dizer, olha, nesse trabalho é que eu vou encontrar o maior prazer, esse é que eu vou me realizar. Então, por conta de pessoas que buscam uma profissão ou buscam uma formação universitária, até voltado para o mercado de trabalho, que hoje existe uma demanda, amanhã pode não existir mais. E às vezes, depois de quatro, cinco anos de uma formação, é que vai descobrir que não nasceu para aquilo, que aquilo ali foi só alguém que sugeriu. Eu já encontrei casos de pessoas de fazer uma faculdade porque o namorado estava fazendo. Meu Deus. Que frustrante depois. Depois, no meio do caminho, desistiu do namoro. Desistiu do namoro. E aí descobriu que aquele curso não era o preço ideal. E isso é pior do que fazer a faculdade porque o pai quer. Porque o pai quer. Isso é muito pior. Porque o pai vai sempre ser pai, né? Exatamente. O pai está me repulsando. Então a família chega e diz assim, eu vou pagar, mas eu quero que você faça esse curso, né? Se você for fazer outro, eu já encontrei casos assim também em consultorio de carreira, da pessoa dizer, poxa, eu fiz esse diploma, eu tenho um diploma, tenho uma graduação, mas originalmente... E isso é causa de estresse externo. Porque a gente tem esse estresse que provoca. São as circunstâncias, são as situações que estão do lado de fora e que acabam ocasionando isso em mim. E a pessoa assim, ah, minha vida está ruim, está tudo muito pesado, eu não estou com vontade de viver mais, estou desanimado, as coisas estão muito difíceis, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais vontade, eu não consigo encontrar uma direção, as coisas... Então, por quê? Às vezes, fator externo. Que juntamente com o disparador interno que a gente tem com os traços de personalidade, e até mesmo esses traços emocionais, que são os transtornos que a pessoa ocasiona dentro dela, que vão jogar isso juntamente com esse externo, então junto interno e externo. Eu gosto de colocar sempre o exemplo do gatinho com o cachorrinho, né? Se a gente coloca num cômodo um gato com o cachorro, só do gatinho olhar pro cachorro, ele já começa a ficar ansioso, já começa a gerar uma ansiedade, um estresse nele. Por quê? Ele tem um fator interno que o cachorro, ele gera nele ansiedade, ele gera nele uma situação isso é natural. Só a presença dele já gera. Só a presença dele não tá fazendo nada. Entendi. Ele não tá fazendo nada. Eu queria perguntar, um dos temas que vocês vão tratar no congresso, no seminário que vocês vão realizar em agosto, vida e trabalho, é inteligência emocional aplicada na profissão. Dentro disso tudo que a gente tá falando aqui, o indivíduo que tem uma inteligência emocional desenvolvida, madura, ele consegue sair melhor dessa questão do estresse? Porque enquanto você falava, eu fiquei pensando o seguinte, nós que somos cristãos, você também é pastor, nós sabemos que o que preenche, dá sentido na vida pra nós, é quando nós reconhecemos o propósito de Deus pra nossa vida. Exatamente. Ou seja, a minha vida espiritual precisa estar em dia pra eu entender isso. Só que no mercado de trabalho, você conta nos dedos quantos cristãos, quantas pessoas que tem a vida espiritual resolvida pra conseguir sanar outras situações. Então vamos falar uma linguagem que o mercado de trabalho fala. A inteligência emocional, então, nesse ponto, ela é fundamental? Sim. No nosso treinamento, um dos itens que nós vamos tratar, chama-se navegar as emoções. Inteligência emocional existe há 20 anos, veio de fora, veio dos Estados Unidos, então nós aplicamos uma ferramenta onde a pessoa vai ter uma análise precisa de onde ela está hoje num item chamado navegar as emoções. Então é fácil de nós entendermos isso. Imagine que todos os dias nós temos ventos fortes acontecendo de um lado e do outro, do ponto de vista emocional. O posicionamento, imagine um veleiro e o posicionamento de uma vela de um barco. Não é o vento forte que vai determinar a direção, mas sim o posicionamento dessa vela. Então quando você desenvolve sua inteligência emocional, no momento que o vento forte chega, você começa a se posicionar. Você aproveita o vento. Aproveita o vento. A seu favor. Sim. Ah, é um momento de conflito na empresa, é um momento de conflito no ministério. E aí a pergunta é, o que eu devo fazer a partir de agora? O vento existe. É uma situação financeira. O vento existe. O que eu vou fazer agora? Então no nosso treinamento nós explicamos e orientamos como é que pode reposicionar essa vela do barco. Como essa maturidade emocional é eficaz para combatermos os sintomas que estão vindo sobre nós. Seja ele de estresse, seja ele de ansiedade, seja ele de medo, seja ele de estabilidade. Eu tenho que ter esse equilíbrio entre o meu cérebro emocional. Porque hoje as pessoas estão entrando cada vez mais precoce no mercado de trabalho, no certo sentido. Sim. E às vezes tem muito conhecimento. Hoje as pessoas têm muito conhecimento e emocionalmente não tem essa maturidade. Carol, você falou uma palavra-chave. Faculdade não forma profissional, ela gera conhecimento. Nós vamos para uma faculdade, nós vamos para uma área de ensino para aprender algo. Aprendemos e conhecemos algumas questões que são de ordem teórica. Agora a prática profissional é uma outra coisa que vai exigir do profissional pegar aquela ferramenta para utilizar na área que ele estiver, mas com outras ferramentas agregadas. Não é sombra. Pois é, agregado inclusive a experiência de vida do indivíduo. De vida, de como eu lido com minha ansiedade, como eu lido com relações interpessoais, como eu lido com o meu colega, como eu lido com a dificuldade, como eu lido com a tempestade, como eu lido. Então, além do que a faculdade ensina, eu tenho que ter outros conhecimentos de mim mesmo. Tenho conhecimento do outro. Hoje as empresas têm até preferido a inteligência emocional, às vezes, a um excelente conhecimento. Você sabe o que nós descobrimos? Saber lidar com o outro, né? Saber lidar com o outro. Essa é a sinergia, né? Sabe o que está acontecendo no mercado hoje? Isso já é pesquisa científica, já existe pesquisa sobre isso. A maior parte das pessoas, a grande maioria, é contratada por questões de competência para o trabalho, conhecimento científico, etc. Um currículo, vamos chamar assim. Mas a maior parte é demitida por questões emocionais. Olha só. Então, é como no dia a dia... Mantenha a manutenção.